O resumo do dia apresenta A entrevista do dia O doutor Leonardo Campos venceu a eleição na OAB Uma eleição polêmica que foi parar até na justiça O senhor conseguiu registrar a candidatura, participou da eleição E conquistou uma bonita vitória A nossa vitória representa a vitória da advocacia Fizemos uma campanha propositiva, uma campanha do bem, pautada na verdade E elaboramos e construímos um plano de gestão Quando me lancei candidato, eu me propus a elaborar um plano de gestão Para a ordem nos próximos três anos Com a participação direta e efetiva da advocacia A partir daí nós saímos a campo Conversando com todos os segmentos de nossa classe Advogado jovem, advogado experiente, advogada, advogado Advogado privado, advogado público, advogado da capital, advogado do interior E aí nós elaboramos um documento chamado diretriz de gestão E esse plano, após ser comparado com todos os outros concorrentes Foi escolhido pela advocacia matogrossense como aquele a ser aplicado na ordem Por isso que eu disse que a nossa vitória representa a vitória da advocacia matogrossense Por quê? Porque o nosso plano de gestão tem o advogado e a advogada como seu componente principal Aquele caso da justiça já está encerrado? Importante sua pergunta e agradeço para que eu possa esclarecer Na verdade nós fomos para a justiça para que pudéssemos disputar a eleição A justiça suspendeu os efeitos da decisão da comissão eleitoral Até o julgamento do nosso recurso Então agora qual é o trâmite? O recurso administrativo que tramita na UAB Será encaminhado ao Conselho Federal Para julgamento pelo Conselho Federal Um órgão colegiado da razão desse recurso E aproveitando o ensejo, quero dizer a todos os advogados matogrossenses Estou muito tranquilo porque não tenho dúvida da lisura de nossa conduta e da legalidade desta As doações foram para obras e projetos pré-existentes e fora do período eleitoral A nossa legislação permite inclusive que essa doação seja feita dentro do período eleitoral Porque são obras e projetos já pré-existentes Ainda assim tomei o cuidado de efetuar esse repasse para a conclusão dessas obras Anterior ao período eleitoral A posse acontece quando? Nós estamos ainda em vias de marcar com o presidente Maurício Aldi Há uma data previamente de consenso, dia 18 de dezembro Com efeitos obviamente a partir de 1º de janeiro Então quero aqui de primeira mão convidar a advocacia matogrossense Para 18 de dezembro a partir das 19 horas na UAB Mas essa data ainda pende de confirmação com o presidente Maurício A sua chapa, nova diretoria da UAB, como é que ela ficou composta? Ela ficou composta a diretoria por mim como presidente Flávio Ferreira como vice-presidente Ulisses Rabaneda como secretário-geral Gisela Cardoso como secretária de junta E Helmut Presa Dalto como tesoureiro Doutor Leonardo, consciente de que vai encarar pela frente talvez um momento mais complicado Com várias operações, com várias CPIs, com confronto de poderes Nessas operações nós estaremos muito atentos E não aceitaremos e não transigiremos qualquer violação dos direitos e garantias dos advogados no devido processo legal Então faremos uma visita à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, à Polícia Civil, à Polícia Militar Para que possamos contemporizar a atuação do advogado naquilo que determina a lei Nós não queremos nenhum tipo de benefício a não ser o que consta na letra da lei Que é um exercício amplo, acesso ao processo, ter conhecimento de todos os fatos pelo advogado Doutor Leonardo, parabéns pela vitória e sucesso na sua gestão Agradeço aí, quero me colocar à inteira disposição do resumo do dia De você, Roberto França, de todo o seu público Para que possamos, de sempre em sempre, estarmos aqui no seu programa Levando as informações, não só à advocacia matogrossense Mas como à sociedade cuiabana e desta Baixada Cuiabana de um modo geral Um abraço a todos e sigo em frente Conclamando os advogados matogrossenses a vir conosco Construir e administrar esse plano de gestão para a ordem Porque nós teremos uma ordem forte se nós tivermos uma advocacia unida E que participa da sua instituição